Esse é o quadro Seu Direito, pronto para responder a mais uma dúvida, que dessa vez chegou por e-mail enviada pelo José Henrique Silva. Quem traz a resposta é o desembargador Bruno Terra Dias, da 6ª Câmara Criminal do TJMG. E a pergunta é a seguinte, um condenado por tráfico privilegiado pode receber o benefício do indulto uma vez que esse crime não é considerado hediondo? O Supremo Tribunal Federal já firmou a oposição e todos os tribunais pátrios acompanharam, no sentido de que o tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei anti-drogas não é hediondo. O que permite, a partir de então, que obedecidos os critérios fixados no decreto presidencial de indulto, seja o apenado beneficiado. Você também quer ter a sua pergunta respondida aqui no seu direito? Mande para o nosso e-mail justiçaemquestão.jus.br Sua dúvida também pode ser enviada para o nosso WhatsApp. O telefone é 319-8462-1532. O nosso canal no YouTube também está pronto para receber a sua dúvida. O endereço é youtube.com.br justiçaemquestão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.